Compete às turmas da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializado em direito público, julgar recurso especial sobre exclusividade de médicos em plano de saúde. A Corte Especial do STJ conheceu do conflito de competência e declarou competente à primeira turma, pertencente à primeira sessão de direito público, para julgar recurso especial em que se discute cláusula de exclusividade de profissionais médicos no âmbito de planos de saúde privados. Para a Corte Especial, a controvérsia do recurso especial, apesar de envolver questões de natureza privada, envolve aspectos da ordem pública e econômica e no direito à saúde, motivos que justificam a atuação das turmas especializadas em direito público. A ação civil pública foi movida contra a Unimed de Ijuí, no Rio Grande do Sul, pelo Ministério Público Federal, que denunciou a cooperativa médica por incluir em seu estatuto uma cláusula de exclusividade, oferecendo prêmios para garantir que médicos atendessem apenas clientes do plano de saúde Unimed. A ação busca anunidade dessa cláusula, pois estaria configurada estratégia abusiva e violadora da livre concorrência. Em primeiro grau, a sentença foi favorável ao pedido do MPF, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação da Unimed por considerar predominantemente a autonomia de vontade das partes. O MPF recorreu ao STJ. No STJ, inicialmente, o recurso especial foi distribuído ao ministro Antônio Carlos Ferreira, da 4ª Turma, especializado em direito privado. Ele avaliou que a demanda seria de direito público e determinou a redistribuição do feito, que ficou com a ministra Regina Helena Costa, da 1ª Turma. Mas a ministra entendeu que a controvérsia era predominantemente de direito privado e suscitou o conflito de competência perante a Corte Especial, onde o relator do conflito de competência, ministro Raul Araújo, explicou que a atitude da Unimed configuraria, em tese, infração à ordem econômica e social, de forma que seria danosa ao mercado de serviço suplementar de saúde. Raul Araújo lembrou que o MPF defendeu em seu recurso que a prática é vedada pela legislação antitruste brasileira e pela Lei dos Planos de Saúde. Para ele, o caso envolve o debate sobre livre concorrência, direito à saúde e intervenção do Estado na economia. Legenda Adriana Zanotto